Salve, salve, pessoal! Um ano depois e estou aqui, como sempre, fazendo um react da fala do discurso do presidente da República, do presidente do Brasil, abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas e, sem mais delongas, vamos tocar o nosso barco e fazer esse react. Aqui está, hoje, dia 21 de setembro de 2021. O presidente Jair Messias Bolsonaro estava lá em Nova York, está lá em Nova York, e deu a seguinte declaração. Vamos lá! Bom dia a todos! Senhor presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, senhor secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, senhores chefes de Estado e de Governo e demais chefes de delegação. Senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. Pois bem, vamos começar. Primeiro que o Brasil, tradicionalmente, não é sempre, mas a partir da décima Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil faz parte dessa cerimônia inicial, dessa cerimônia de abertura, o primeiro país a discursar na ONU, seguido dos Estados Unidos. Estados Unidos, o anfitrião, a sede de Nova York, e o Brasil, por sua tradição, bastante interessante, bastante diplomática, principalmente na figura do Oswaldo Aranha. Eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram pessoal, na Arroba Vitingel, sobre isso. Enfim, e um outro destaque é que ele começa, evidentemente, fazendo, seguindo a mesma retórica de sempre, atacando a mídia, atacando a televisão e atacando o mainstream, e isso faz parte de todo o conjunto de narrativas que ele construiu, tanto para ele, quanto para o governo dele e para o público dele. Mas vamos tocar o barco. O Brasil mudou, e muito, depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Essas mudanças é que são questionáveis, né? De fato, o que a gente observa são mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar, nós temos 15 milhões de desempregados, uma pandemia que matou 600 mil pessoas, uma inflação a níveis históricos, níveis altíssimos. Enfim, é bastante questionável esse sentido que ele quis dar de atribuir um juízo negativo de valor, um juízo positivo de valor para essa mudança, né? A população brasileira, efetivamente, não vê essa mudança positiva dessa forma. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Pois é, e isso é questionável para não dizer que é falso, porque o governo do Jair Bolsonaro é alvo de investigações e denúncias de casos de corrupção. Inclusive, a CPI da Covid-19 apura um esquema para a compra da vacina indiana com a vacina que envolveria os executivos do Ministério da Saúde e também o líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, do PP. A comissão, a CPI da Covid-19 também investiga denúncias relativas a um pedido de propina de um dólar por cada dose do imunizante da AstraZeneca e além de irregularidades em contratos de importação de vacina. E dessa forma, a gente não pode falar e não pode acreditar que, de fato, isso seja uma verdade. Pelo contrário, é muito falso. A gente tem escândalos de corrupção envolvendo o Ciro Nogueira, o Ricardo Salles, o próprio Fábio Van Garten, enfim. Infelizmente, é mais uma fake news que ele soltou, mas vamos continuar. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus? Isso é desnecessário, né? Então, vale lembrar que ele está discursando para chefes de Estado, chefes de governo e totalmente desnecessário essa colocação. Respeita a Constituição? Isso também é bastante questionável. Haja vista os questionamentos infundados em relação à nossa democracia, até a própria Constituição. Valoriza a família? Isso também é bastante questionável. Qual família é valorizada? A gente tem escândalos no Brasil em função de outras comunidades, por exemplo, LGBTQIA+, em relação à mortalidade, em relação ao desrespeito, a transfobia, enfim. A gente tem diversos problemas relativos a isso. Por exemplo, as famílias indígenas ele não respeita, as famílias quilombolas ele não respeita, abertamente não respeita. Infelizmente, isso também não é uma verdade. Eu queria que fosse, eu queria que todas as palavras do presidente da República do nosso país fossem verdades, mas infelizmente essa é mais uma mentira. e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Pois é, essa também não é uma verdade, né? A gente tem que lembrar que o Brasil, em nenhum momento da nossa história recente, esteve envolvido com algum tipo de possibilidade de estar próximo ao socialismo. E vale destacar também que quando ele diz estar próximo ao socialismo, ele está fazendo uma menção a governos de esquerda que mantiveram-se no poder desde a eleição do presidente Lula, a reeleição do ex-presidente Lula e também a eleição e também a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. e isso não indica que o país estava próximo do socialismo. Inclusive, nesse contexto, a elite econômica do nosso país, bem como os banqueiros, os donos dos bancos, ficaram muito satisfeitos. Então, não faz muito sentido pensar em um socialismo com uma elite econômica tão satisfeita como foi nesse contexto que ele está citando. Infelizmente, mais uma mentira do presidente da República. E isso também é mais uma mentira. As estatais brasileiras foram sempre superavitárias. Durante três anos, nós tivemos déficits, mas esses déficits já foram superados antes do governo Jair Bolsonaro. Então, as estatais, e principalmente com destaque para a Eletrobras, com destaque para a Petrobras, elas são superavitárias. Essa virada do déficit para o superávit não ocorreu durante a gestão Bolsonaro. Em 2015, a gente teve um problema, um resultado líquido negativo de 32 bilhões, de acordo com o Ministério da Economia. E no ano seguinte, nós tivemos um superávit já. Então, esse superávit, só para a gente ter uma noção, em 2017 foi de 24 bilhões de reais. Em 2018, foi de 71 bilhões de reais. Logo, as companhias, como ele colocou, as companhias estatais não são deficitárias em função da competência do governo dele e da competência da gestão do Jair Messias Bolsonaro. Hoje são lucrativas. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas. E aí, um destaque também, ele citou o nosso banco de desenvolvimento, e aí, com destaque, evidentemente, para o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um ponto muito importante é que, de fato, o BNDES desembolsou cerca de 10 bilhões e meio de dólares em empréstimos a empresas brasileiras que atuaram em empreendimentos em 15 países. Dentre eles, nós temos Angola, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Equador, Cuba, Peru, Moçambique, Guatemala, Guatemala, Gana, México, Paraguai, Honduras, Costa Rica e Uruguai. Desse total, nós temos já 12 bilhões de dólares de volta que retornaram como forma de pagamento da dívida principal, segundo dados atualizados agora, em agosto de 2021. E dessas 15 nações que eu acabei de citar, apenas Venezuela e Cuba têm regimes que são declaradamente socialistas e que se voltam a uma estrutura, uma posição ideológica socialista. E aí, nesse sentido, não faz muito sentido a colocação dele, até porque foram investimentos realizados pelo BNDES e Econômico e Social e que a parcela muito expressiva desses investimentos tiveram um retorno bastante interessante. Sem garantias. E aí eu esqueci de comentar dessa parte dos sem garantias. Sim, existiram garantias em 95% dos casos. E aí sim, em alguns casos, nós não tivemos garantia, pólice de seguro, enfim, em termos de compromisso, exigência de garantia de terceiro, mas na imensa fatia dos casos, sim, esses empréstimos do BNDES tiveram garantia, sim. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. Em relação à credibilidade já recuperada diante do mundo, é bastante complicado, porque a gente vive uma realidade bastante isolacionista. O Brasil se alinhou muito com o governo Trump, com o governo do Viktor Orbán na Hungria, com governos de características isolacionistas e nacionalistas, em um certo destempero. E por isso, nas palavras, inclusive, do próprio ex-chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o Brasil se transformou em um párea internacional. Então, nós não recuperamos a nossa credibilidade. Nós perdemos a nossa capacidade de barganha internacional, nós perdemos a credibilidade que o nosso Itamaraty conquistou ao longo de décadas, e que a gente faz esforços para manutenção, para expansão do nosso soft power por décadas, com relações exteriores muito bem apuradas, a partir de figuras como o Rico Pero, como o Oswaldo Aranha, como o próprio Celso Amorim, e infelizmente a gente perdeu bastante dessa credibilidade, mas um fato completamente descabido que ele colocou aí. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Isso também é um problema. Se a gente parar para pensar em relação a esses programas de investimentos privados, o Brasil atingiu o pior patamar dos últimos 12 anos em relação aos investimentos estrangeiros, dentre outros motivos, por causa da desconfiança em um governo com as características do governo Jair Bolsonaro. Então, justamente por isso, a gente perdeu muito em investimentos externos, e isso é notório, isso é sabido internacionalmente, e infelizmente mais uma mentira. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos, e arrecadados 23 bilhões de dólares em hortógas. Na área de infraestrutura, leiruamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Para a gente se aproximar em relação à disponibilidade dos modais de transporte dos Estados Unidos, a gente precisa de muito mais do que 6 bilhões. É muito importante a gente lembrar o tamanho do déficit que o Brasil tem em relação ao seu modal ferroviário, consequentemente, e isso não é a atribuição, a incompetência do governo do Jair Bolsonaro em hipótese alguma. Mas eu só estou elencando que o problema infraestrutural brasileiro é muito maior do que os esforços que o atual governo está promovendo. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. E em nosso governo promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. E aí só um detalhe, gente, que é muito importante a gente entender, qualquer valor no Brasil será bilionário, não tem jeito. O Brasil já foi uma das seis maiores economias do planeta Terra. O Brasil é uma, definitivamente, uma das grandes economias do planeta Terra, está entre as 20 maiores economias do planeta Terra. O Brasil tem dimensões continentais, tem uma população gigantesca em números absolutos. Então, consequentemente, os nossos valores girarão nessa órbita. Esses valores orbitarão ao entorno da faixa de bilhões de dólares sempre, necessariamente. Então, um projeto infraestrutural brasileiro, evidentemente, que vai orbitar nesses valores. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil. E aí, um detalhe, a redução do custo país não é uma verdade. Eu não vi isso nas agências de checagem, porque eles deixam passar essas coisas e aí isso é mais uma mania de um geógrafo, mas o custo do país não foi reduzido. Pelo contrário, como nós temos uma ampliação muito grande do preço do barril do petróleo e do preço dos combustíveis com destaque para o diesel, nós temos um custo de frete muito significativo. E isso faz com que a nossa competitividade caia bastante. Por isso, também, mais uma mentira em relação a essa colocação do presidente da república. Infelizmente, mais um problema. Vou até voltar, porque eu tinha pensado em mais um probleminha aqui, que eu tinha percebido aqui. Promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Ah, lembrei. Ele falou sobre a emissão de gases do efeito estufa e queima de combustível fóssil. Com as perspectivas de privatização da Eletrobras, nós temos uma perspectiva de ampliação da queima de combustíveis fósseis com destaque para o gás natural. E, infelizmente, também isso vai cair na nossa conta, principalmente na conta dos brasileiros, porque isso não vai cair na conta do Bolsonaro, porque futuramente ele não vai ser o presidente da república, mas isso vai cair na conta do Brasil a médio prazo, infelizmente. E há de se destacar que o Brasil também é um importante e responsável com contribuições de gases do efeito de surf para a atmosfera pela atividade agrícola. E daqui a pouco ele vai falar sobre isso e eu vou interpelar. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Jogando para a sua base, uma das funções mais importantes do discurso da ONU quando Jair Bolsonaro assumiu desde o primeiro discurso que ele fez a sua missão de jogar para o seu público, jogar para a sua base. E aí um destaque muito importante é que o Brasil tem um longo caminho pela frente. A agenda 2030 da ONU prevê uma meta muito ousada para o Brasil em que a gente deveria até 2030 e o Brasil firmou seu compromisso até 2034, 2033 de universalizar o acesso da população em relação ao saneamento básico e infelizmente os esforços para isso seriam de centenas de bilhões de reais, coisa que não está nem de perto chegando nesses valores e infelizmente também é mais uma imprecisão da fala do presidente da república. Temos tudo o que o investidor procura, um grande mercado consumidor. Um detalhe, não tem tudo que o investidor procura, nós temos um custo país altíssimo, nós temos uma dificuldade muito grande de atrair esses investimentos internacionais, não só pela política atrapalhada do atual governo, como também pela nossa infraestrutura muito precária e citando o mercado consumidor, isso também não é uma verdade, a renda da família brasileira está sendo erodida por causa dos altos níveis de inflação e isso faz com que o poder de compra da população brasileira também seja profundamente afetado. Excelentes serviços, tradição de respeito a contratos. Excelentes serviços também é bastante questionável, a qualificação da mão de obra brasileira não é reconhecida como um grande trunfo do nosso país e pensando nos serviços prestados isso não faz muito sentido. E confiança no nosso governo? A confiança no governo também é cada vez menor justamente em função dessa retórica totalmente atrapalhada e que elenca basicamente todos os países do planeta Terra como países socialistas, como inimigos da nação brasileira, enfim, e o seu principal, principalmente a partir do seu principal parceiro comercial que é a China e coloca a China como o grande vilão dessa história. E aí é um outro problema, se vai realizar o leilão para a implantação da tecnologia 5G, nós temos aí uma base de 3G, 4G que basicamente vem da Huawei, vem das empresas chinesas e ia por diversos momentos, em diversas declarações, o governo e o próprio presidente da república foi contrário aos investimentos relacionados ao 5G da China e consequentemente isso vai ser uma discussão muito importante a posteriori aqui no nosso país. Brasil, nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono só um detalhe agricultura de baixo carbono a gente pode pensar em diversas práticas como por exemplo a prática do plantio direto que reduz bastante as emissões de gás do efeito estufa para a atmosfera mas a nossa agricultura não é sustentável haja vista a cidade município de São Félix do Xingu no estado do Pará que é o principal responsável por emissão de gás do efeito estufa em nosso país e infelizmente isso também não é uma verdade é mais uma mentira contada pelo presidente Jair Bolsonaro alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo isso também é mais uma mentira estudo recente da Embrapa divulgado em março de 2021 aponta que na verdade a produção e exportação de grãos e carne bovina do Brasil foi responsável por alimentar 770 milhões de pessoas no mundo todo só que a gente tem que descontar os 210 milhões de brasileiros o que significa que é um pouco mais da metade disso cerca de 550 milhões de cidadãos de outros países se beneficiam com os produtos brasileiros e isso faz essa declaração dele portanto como falsa além dos dados da Embrapa se a gente analisar as estimativas da FAO a FAO também tem uma estimativa de cerca de 600 milhões de pessoas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem uma estimativa de 600 milhões de pessoas então outras instituições como o Conselho Internacional dos Grãos também tem uma estimativa de 630 milhões de pessoas e portanto essa declaração declaração falsa é a fonte que ele usou possivelmente foram as vozes da cabeça dele e utiliza apenas 8% do território nacional e isso é um ponto muito importante 8% é utilizado pela área agrícola em termos dos cultivares agrícolas diretos e eu estou falando de soja de milho de trigo de arroz de feijão de enfim mas nós temos 30% destinado para uso agropecuário em geral e aí nós teríamos 20% para pastagens e isso tem que ser incluso portanto não é 8% a gente tem que colocar mais de 30% do território nacional sendo consumido por essas práticas agropecuárias e pelas práticas do agronegócio principalmente Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa Vale destacar que a nossa legislação ambiental nosso código florestal de 1965 esquecendo o código florestal de 1934 de 1965 é um código de fato bastante interessante com medidas de proteção para os nossos biomas nativos muito interessantes para os nossos ecossistemas frágeis também muito legal mas foi bastante flexibilizado no ano de 2012 e mesmo com a flexibilização o nosso governo atual também acaba sendo muito permissivo quanto ao não cumprimento da legislação atual então não adianta ter uma legislação bastante progressista se o governo não cobra a atuação dessa legislação e de fato a viabilidade dessa legislação e infelizmente isso também é mais uma mentira do presidente nosso nosso código florestal deve servir de exemplo para outros países o Brasil é um país com dimensões continentais com grandes desafios ambientais são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados dos quais 66% dois terços são vegetação nativa a mesma desde o seu descobrimento em 1500 vamos lá aqui é um problema esse tipo de narrativa é uma narrativa muito rasteira uma narrativa tão rasteira tão infantilizada quanto dizer que apesar de termos 600 mil mortos no Brasil nós temos dezenas de milhões de recuperados é isso que o presidente adotou como estratégia narrativa o problema é que o que a gente fez com os outros 34% a gente esterilizou os solos nós degradamos mais mata nativa do que a gente poderia nós poluímos e nós assoreamos os cursos d'água nós extinguímos as nascentes nós lançamos gás do efeito surf para a atmosfera atingimos pontos em retorno de grande parte dos biomas do nosso país e para piorar os parques que nós criamos são atacados diariamente pelos próprios apoiadores do governo do Jair Bolsonaro consequentemente essa estratégia que ele usou de 66% é uma estratégia que pode sim ser muito eficiente para uma base de apoio mas se você minimamente se preocupa em entender o que significa esse número você entende que de fato isso é um ultrajante somente no bioma amazônico 84% da floresta está intacta abrigando a maior biodiversidade do planeta lembro que a região esse dado também é bastante questionável porque se você pensar nessa nesses dados de 84% da floresta amazônica está intocada esses dados também são muito questionáveis esse dado ele pode não se referir de fato a realidade porque a população que habitava ali a população que dependia da floresta que dependia dos ciclos da floresta foi profundamente afetado pelo percentual da floresta que já foi degradado e há uma discussão muito grande na comunidade científica sobre o ponto sem retorno da floresta amazônica e uma preocupação muito grande sobre isso a amazônica equivale à área de toda a Europa ocidental na verdade é inclusive maior se você considerar a Europa ocidental apenas com os países bem restritos a Europa ocidental de fato chega a ser cinco vezes maior antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática tudo bem vários países e blocos estão anunciando isso a Europa anunciou a lei das leis a lei geral do clima Estados Unidos anunciou o Green New Deal e a grande pane o grande problema nessa fala do Jair Bolsonaro é que o que o atual governo está se comprometendo o atual governo está fazendo para alcançar essa meta então eu posso falar de 2100 eu posso falar de 2000 eu não vou eu não vou estar ali mais eu posso tentar eu posso como governo falar que em 2030 eu vou alcançar a neutralidade climática porque não é a minha atribuição mais então não é à toa que o Brasil foi o grande responsável pelo fato do Mercosul não ter conseguido viabilizar o acordo comercial de zona de livre comércio com a União Europeia dentre os principais fatores por causa dos crimes ambientais cometidos pelo Ricardo Salles com a anuência da presidência da república então nós temos o maior descaso ambiental da história recente do nosso país e dizer que aumentou que adiantou a nossa neutralidade climática não significa nada eu prefiro que um presidente da república fale para para o mundo olha em 2070 só que eu vou conseguir alcançar a neutralidade climática mas que ele comece a fazer a tomar medidas a partir de agora e infelizmente isso não está acontecendo os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados com visto não não pelo contrário os recursos foram definitivamente destruídos para os nossos principais órgãos ambientais em relação a fiscalização ambiental em relação a gestão dos nossos órgãos então infelizmente o ICMBio o IBAMA enfrentam problemas gravíssimos por falta de recursos oriundos lá do governo federal pode zerar o desmatamento ilegal pode zerar o desmatamento ilegal só transformar todo o desmatamento em legal só se for porque o caminho que a gente está indo não é esse mentira a redução não foi de 32% do desmatamento em agosto o Amazon acabou apontando que o desmatamento em agosto teve um aumento de 7% em relação a agosto do ano passado só que se teve um aumento de 7% em relação a agosto do ano passado a gente tem que lembrar que o importante não é de um ano para o outro mas sim a devastação acumulada então quando você observa a devastação acumulada nós estamos ampliando principalmente no governo do Jair Bolsonaro nós estamos ampliando drasticamente essa devastação acumulada da floresta amazônica então infelizmente mais uma mentira soltada pelo presidente Jair Bolsonaro quando comparado a agosto do ano anterior qual o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Diversos países e por incrível que pareça Estados Unidos está desenvolvendo uma política bastante robusta com o Green New Deal os países da União Europeia também estão investindo bastante nisso a própria China por incrível que pareça vem desenvolvendo algumas políticas ambientais bastante interessantes e o Brasil não o Brasil inclusive na figura dos seus ex-ministros do meio ambiente eles mandaram uma carta dizendo todos os impropérios que estavam sendo cometidos pelo atual governo os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia o Brasil já é um exemplo na geração de energia com 83% de vinda de fontes renováveis e isso é um destaque é muito importante a gente fazer que não é um mérito do governo federal é um mérito do Estado brasileiro nós temos uma grande capacidade brasileira de produzir energia a partir de fontes renováveis um destaque muito importante é que esse dado que ele colocou está equivocado recentemente inclusive fiz uma live lá no canal Blá Blá Logia vocês podem acompanhar sobre a estrutura energética brasileira e nessa live eu diferenciei bastante a matriz energética da matriz elétrica esse dado que ele está colocando é um dado impreciso para não dizer que é um dado falso o dado correto é que sim a maior parte da produção da demanda energética brasileira ainda está atrelada com petróleo com gás natural com combustíveis fósseis em geral o que ele quis dizer foi sobre a eletricidade e em relação à eletricidade infelizmente nós também temos parte das hidrelétricas brasileiras contribuindo com a emissão de gás do efeito estufa e portanto nem todas as hidrelétricas brasileiras podem ser consideradas como fontes limpas de energia mais uma imprecisão na fala do presidente da república por ocasião da COP26 buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global A COP26 vai ocorrer em Glasgow agora no dia 1 de novembro vale muito a pena acompanhar vai ser um encontro ambiental muito importante com destaque para esse ano 2021 lançamento do sexto relatório do IPCC consequentemente extremamente importante esse encontro mas o Brasil com certeza não será o protagonista até por causa das nossas políticas ambientais muito atrapalhadas para não dizer outra coisa esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes o futuro do emprego verde está no Brasil energia renovável agricultura sustentável indústria de baixa emissão saneamento básico tratamento de resíduos e turismo nossa tratamento de resíduos é bastante complicado o Brasil tem problemas crônicos em relação a nossa infraestrutura para os resíduos sólidos urbanos mais um problema em relação ao nosso turismo nós também temos mais problemas o Brasil infelizmente não tem infraestrutura nem oferta de serviços qualificada para atender o seu potencial em relação à atividade turística ratificamos a convenção interamericana contra o racismo e formas correlatas de intolerância muito importante isso é uma verdade o Brasil ratificou essa convenção da organização dos estados americanos só que esse mesmo presidente é alvo de processo criminal contra o racismo e tem um histórico abertamente racista então haja visto o que ele falou sobre os quilombolas ao longo de toda a trajetória política dele e quando fala sobre intolerância você quer um exemplo maior de governo intolerante em relação à diversidade do nosso país como o governo do Jair Bolsonaro que fala que é misógino ao falar que a filha foi uma fraquejada é abertamente homofóbico transfóbico racista e infelizmente mais mentiras temos a família tradicional como fundamento da civilização isso é uma verdade mas infelizmente ele desrespeita todas as outras comunidades do nosso país e a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão e é justamente por isso que a gente tem a afroteofobia no Brasil cadê a liberdade de culto e de expressão das religiões das crenças e religiões de matrizes africanas 14% do território nacional ou seja mais de 110 milhões de hectares uma área equivalente a Alemanha e França juntas é destinada às reservas indígenas que inclusive ele abertamente atacou durante tanto tempo o Bolsonaro é alvo de denúncia para eliminar no Tribunal Penal Internacional por genocídio indígena Nessas regiões 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades eles podem usar para o que eles quiserem o Brasil sempre participou em missões de paz da ONU de Suez até o Congo passando pelo Haiti e Líbano nosso país sempre acolheu refugiados em nossa fronteira com a vizinha Venezuela a operação acolhida do governo federal já recebeu quase 100 mil venezuelanos deslocados devido a crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana obviamente o bingo não estaria completo se ele não falasse ditadura bolivariana ou enfim ou ditadura comunista ditadura esquerdista é curioso porque ele acabou de falar de tolerância religiosa de respeito a liberdade de culto e ao mesmo tempo quando ele acaba de falar isso na frase seguinte ele fala assim a gente vai conceder visto para afegãos e um detalhe o Afeganistão é um dos países hoje mais pobres do mundo como que alguém vai sair do Afeganistão e chegar aqui no Brasil tudo bem você pode oferecer a documentação os cristãos correspondem a uma parcela muito menor que 1% da sociedade afegã e qual que é a proposta do Brasil e sua proposta ao vento infelizmente totalmente incabível nesses 20 anos é o país é o país com um destaque muito grande em relação a quantidade de vezes que participou efetivamente do Conselho de Segurança Rotativo da ONU agradeço agradeço aos 181 países e ao universo de 190 que confiaram no Brasil um detalhe a Arábia Saudita faz parte da Comissão de Direitos Humanos então isso não indica que o Brasil é mais ou menos poderoso o fato de ele estar no Conselho de Segurança da ONU tá bom isso não é uma política externa séria e responsável o Brasil se transformou em um páreo internacional como já disse anteriormente isso aí sim pensando ao longo das décadas é o produto de o Ministério das Relações Exteriores o nosso Itamaraty trabalhando arduamente no mundo inteiro Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU onde buscamos um assento permanente Eu simplesmente não acreditei quando ele falou isso o Brasil não tem um destaque mais nem entre os países emergentes o Brasil não consegue exercer uma liderança uma capacidade de influência um soft power nem entre os países emergentes e uma fala dessa é totalmente desconectada com a realidade é a mesma coisa de eu falar com vocês agora que eu estou ligando pro Tite e eu sou o próximo convocado pra seleção brasileira A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020 lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo Por isso que não foi visitar nenhum hospital e por isso que continua propagando o vírus andando sem máscara e não vacinando dando exemplo pra população Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade Isso também é falso porque na prática o presidente não tratou as duas questões com o mesmo peso não No início da pandemia março de 2020 logo depois da OMS de fato decretar a pandemia Bolsonaro defendeu em pronunciamento em rede nacional que a gente teria que voltar a normalidade e chamou essa gripe essa pandemia de uma gripezinha chamou a Covid-19 de uma gripezinha e em todos os momentos que ele pôde ele minimizou os efeitos da doença desrespeitou a medida sanitária desrespeitou as famílias dos brasileiros que morreram imitando uma pessoa com falta de ar então infelizmente ele inclusive tentou reverter medidas que foram adotadas por prefeitos e governadores para tentar proteger a sua população e ainda bem que foi barrada essa tentativa de restringir as medidas dos prefeitos e dos governadores e infelizmente não lidou com isso da forma séria como deveria ter lidado como um líder de governo e estado deveria ter lidado e mesmo se tivesse lidado com isso a gente tem que pensar que pelo menos incompetente é porque nós temos 600 mil mortes e nós temos 15 milhões de desempregados então não conseguiu nem lidar com a pandemia nem lidar com a economia as medidas de isolamento e lockdown deixaram legado de inflação em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo não não essa inflação dos gêneros alimentícios aqui no Brasil ocorre por causa da alta do preço do dólar por causa de episódios de seca prolongada de frio causando geada de crise hídrica e evidentemente isso causou inflação não é o lockdown até porque o Brasil efetivamente não desenvolveu medidas restritivas mais sérias medidas de isolamento mais sérias por falta de uma diretriz federal no Brasil para atender aqueles mais humildes obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda concedemos um auxílio emergencial de 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020 é essa é uma das maiores polêmicas hoje no trending topics do twitter é verdade com destaque esses 800 dólares seriam o seguinte nós tivemos nove parcelas de 600 reais mais quatro parcelas de 300 reais o que totaliza 4.200 reais pela cotação atual do dólar que é 5 reais e 33 centavos deixa eu repetir abusivos 5 reais e 33 centavos essa soma equivale a 787 dólares e 99 centos 788 dólares então o benefício atendeu de fato quase 68 milhões de pessoas de acordo com a caixa e a maioria dos beneficiários recebeu esse valor integralmente qual que é o destaque o governo bolsonaro queria pagar três parcelas de 200 reais e aí sim depois da câmara dos deputados anunciar a ampliação do valor aí o valor começou a ser ampliado mas infelizmente mais uma distorção da fala do presidente da república lembro que terminamos o ano da pandemia com mais empregos formais do que em dezembro de 2019 graças as ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares somente nos primeiros sete meses deste ano criamos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos empregos lembra daquilo que eu falei do tamanho do Brasil os números sempre são superlativos lembra ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5% a gente tem diversos diversas propostas para 2022 Banco Mundial enfim agora projeções mais realistas de bancos aqui no Brasil indicam evidentemente valores muito inferiores a isso até o momento o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose lembrando da capacidade do Brasil não à toa a Pfizer queria fazer do Brasil o principal espetáculo da sua distribuição de vacinação de vacinas as estratégias a infraestrutura a capacidade o know-how o histórico brasileiro do SUS em relação à distribuição de vacinas é único no planeta Terra e isso faz com que a gente tenha de fato uma capacidade incrível de distribuir essas vacinas infelizmente o presidente não citou a demora na compra dessas vacinas tanto a partir de escândalos de corrupção quanto também de negacionismo anti-vacina e infelizmente isso não foi citado o que representa quase 90% adulta 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada até novembro todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos e aí ele joga para o público dele joga para o público anti-vaxxer e é impressionante porque um presidente num discurso da ONU em Nova York ele jogar para um público que é diminuto os anti-vaxxers no Brasil não são tão grandes quanto os anti-vaxxers nos Estados Unidos é um público extremamente diminuto mas foi uma espécie de apito de cachorro o que aconteceu aí então o apito de cachorro é essa estratégia muito utilizada por Trump muito utilizada enfim por regimes de características de extrema direita e ele utilizou essa estratégia agora apoiamos a vacinação contudo o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina infelizmente ele está em Nova York falando sobre isso cria um desconforto diplomático muito grande uma vez que o próprio Bill de Blas o próprio prefeito de Nova York falou sobre isso comentou sobre isso ele teve uma passagem muito triste ao lado do Boris Johnson em que Boris Johnson disse ter vacinado duas vezes em relação a AstraZeneca enfim isso gera um desconforto muito grande para a comunidade internacional o fato de nós termos um presidente que não não anuncia ter se vacinado e enfim infelizmente mais uma um discurso muito triste muito ruim para o Brasil e para o brasileiro desde o início da pandemia apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce depois ele vai mudar o nome para tratamento inicial e isso já está comprovado em relação a sua ineficiência eles insistiram nisso a CPI da Covid está pegando bastante pesado em relação a estrutura toda o relatório que vai ser encerrado agora nessa semana vai ser um relatório que vai vai nos nos mostrar muito mais coisa do que a gente viu recentemente infelizmente para a comunidade internacional isso e para a OMS isso já era águas passadas há muito tempo voltar com isso é é muito desconfortável eu vou repetir essa palavra sempre porque é uma palavra que traduz minimamente o que que os chefes de Estado o que os chefes de governo ali devem ter sentido um desconforto muito grande de terem que estar presentes para escutar essa fala do Jair Bolsonaro é uma fala que é muito triste na figura de uma liderança do da Presidente da República ele vai estar agora no Conselho Federal de Medicina seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina eu mesmo foi um desses que fez tratamento inicial respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label eu não quero nem comentar isso assim é só vocês acompanharem tudo que a gente vem produzindo no último ano e meio enfim acompanhem todos os divulgadores de ciência do Science Vlogs que é melhor não entendemos porque muitos países juntamente com grande parte da mídia se colocaram contra o tratamento inicial obviamente porque não tinha nenhuma comprovação científica e por todos os problemas que por exemplo a Prevent Senior agora está se mostrando lá na CPI da Covid mas enfim para não ficar só na na CPI da Covid só em relação a Covid vamos passar vamos tocar o barco justamente a história vai saber responsabilizar e é muito simples a responsabilidade como o Pedro Halal já comprovou na própria CPI da Covid é que de fato cerca de 66% dois terços e potencialmente até para mais dessas mortes aqui no Brasil poderiam ser evitadas com medidas bastante enérgicas com medidas científicas por parte do Ministério da Saúde e da Presidência da República No último 7 de setembro data da nossa independência milhões de brasileiros de forma pacífica e patriótica foram às ruas na maior manifestação de nossa história É Isso também é falso Os atos realizados agora no dia 7 de setembro desse ano de 2021 não foram a maior manifestação da história do país e muito menos é possível afirmar que nós tivemos milhões de brasileiros Algumas apurações dizem que não chegaram a 450 mil pessoas sendo que somados tá sendo que a gente eles tiveram um período de muito tempo de preparação pra tentar engarear essas pessoas Na verdade essas manifestações acabaram se comprovando como um dos maiores fiascos da história desse país Outras manifestações ao longo da história já chegaram a reunir mais de 3 milhões de pessoas nas ruas Mostrar que não abre mão da democracia das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo Liberdades individuais é algo muito repetido por eles né A gente faz lives basicamente toda semana live quase que diária no canal Terra Negra então vale a pena vocês acompanharem que a gente vai esmiuçar isso politicamente de forma muito mais qualificada Como demonstrado o Brasil vive novos tempos Na economia temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes Isso também não é verdade Meu governo recuperou a credibilidade externa Isso também não é verdade E hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos E isso também não é verdade É aqui nessa Assembleia Geral que vislumbramos um mundo de mais liberdade democracia prosperidade e paz Que Deus abençoe a todos Bom É isso É um mundo pintado pelo Jair Bolsonaro E eu infelizmente fui ver eu fui ver quais eram os comentaristas que estavam falando sobre isso Sempre comentaristas muito bons A indicação que eu tenho para você sempre é o Davidson é o Guilherme Casarões é o Jamil Chad São pessoas são pessoas muito lúcidas e que vale a pena vocês seguirem no Twitter procurem o Twitter do Davidson Lopes do Guilherme Casarões do Jamil Chad são pessoas incríveis mas eu também assistia até a título de estudo para esse para esse vídeo para esse react que eu estou fazendo aqui com vocês eu infelizmente fui parar e assistir esses alguns algumas bases bolsonaristas vamos dizer assim e é impressionante como eles pintam o mundo com uma com uma lente totalmente diferente da realidade é esse discurso do Bolsonaro para muitas pessoas bolsonaristas foi um discurso super agregador e ele não falou mentira nenhuma e na verdade foi um discurso muito bonito infelizmente é esse o ponto que a gente chegou no país eu fico muito triste muito triste mas eu espero que vocês tenham eu espero que eu tenha conseguido fazer um fact checking decente aqui para vocês tá o nosso objetivo aqui com o canal Terra Negra é sempre fazer fazer os nossos comentários e baseados na na maior quantidade de fontes fidedignas possíveis e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá bom não deixem de se inscrever no nosso canal um grande beijo no coração de todos vocês e acompanha a nossa programação acompanha o nosso instagram arroba terra negra brasil meu instagram pessoal aqui olha arroba vitin gel que sempre tem novidade eu sempre publico novidade publico bastante conteúdo também um grande abraço a todos e a todas e tchau tchau até mais e tchau